Seu Antônio abastece o carro toda semana. Quando ficou sabendo da greve dos caminhoneiros, aumentou as idas ao posto. Estou abastecendo justamente por ter receio de faltar. E eu acredito que vai faltar. Assim como ele, muita gente resolveu completar o tanque como forma de prevenção, mesmo sem notícias concretas de desabastecimento. É complicado, né? Você não sabe o que vai acontecer. Nós estamos entregues. A gente não sabe a dimensão que pode tomar esse movimento, né? Neste posto, o movimento aumentou 20% nos últimos dias. Foi preciso reprogramar o abastecimento para que não faltasse combustível para os clientes. Muito embora a refinaria trabalhe com equipe de contingência, a população ao ver isso noticiado, tem a sensação, a impressão que pode acontecer um desabastecimento na ponta, né?